Meninas, aproveitando que eu tô com essa bolsa aqui pra dar uma dica pra vocês muito importante de conservação de peças, tá? É uma coisa que já aconteceu comigo no passado. Às vezes a gente usa uma bolsa ou algum outro acessório por horas, tá? Raspando ele numa peça. Já deve ter acontecido com vocês aí também, né? E depois a gente não observa que a culpa foi da peça em atrito com a roupa, tá? Alguns tecitos como malha crepe, malha, modal, tricô e outros. Só desses mais delicados que a gente tem que ter um cuidado, tanto na conservação, na hora de lavar e no uso também. Esse atrito, principalmente peças que têm textura aqui, são fundamentais pra acontecer essas bolinhas na peça, sabe? E é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado no nosso dia a dia porque não é um defeito de fabricação, né? Já aconteceu até uma situação dessa chata aqui na loja porque a pessoa trouxe exatamente num ponto específico. Quando é assim, o fornecedor entende que ele não é um defeito de fábrica, né? Não é um problema no tecido, senão o tecido estaria todo danificado. É claramente um defeito de atrito, tá? Então eu tô compartilhando essa dica pra vocês aí porque eu sei que a gente não gosta de perder roupa. A gente quer usar as roupas o máximo possível e isso é um cuidado importante na hora. Então vai evitando, troca, lembra de trocar a bolsa de lado. A gente tava conversando sobre isso aqui e até a Leia tava falando, nossa, eu tenho uma calça que eu amo de paixão e que ela é antiguinha, eu já usei ela muito e por causa disso, de bolsa, ela tem dos dois lados já o desgaste aqui. Uma diquinha também que eu vou dar pra vocês aqui que eu já usei na minha casa é esticar a peça e passar ali aonde fez aquele atrito de bolinha, é passar um prestobarba, sabe? Uma gilete com cuidado devagar. Essas a gente faz no tricôzinho, o dia que eu tiver uma oportunidade eu vou fazer isso pra vocês aqui agora, acho que eu não tenho nenhuma, mas quando eu tiver eu vou fazer uma dessa pra mostrar. Que é uma coisa que resolve e a gente consegue usar e se isso eventualmente acontecer com alguma pecinha ou se você tiver alguma pecinha no guarda-roupa que aconteceu isso também.